Música Olá, bom dia, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque, onde participa daqui a pouco da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Mais de 100 chefes de Estado estão presentes no evento, que já começou e acontece na sede da ONU. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou na noite desta quinta-feira em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris. Cerca de 50 brasileiros receberam a presidenta em sua chegada, em frente à residência oficial do embaixador Antônio Patriota, onde Dilma ficará hospedada. O grupo levou flores para a presidenta e se manifestou contra o processo de impedimento, com palavras de ordem, cartazes e tambores. Dilma, guerreira da pátria brasileira! Dilma, guerreira da pátria brasileira! A repórter Luana Karim está na sede da ONU acompanhando a cerimônia de assinatura que já começou. Agora há pouco, ela mandou este vídeo para a gente. Olá, bom dia. Começa daqui a pouquinho aqui na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, a cerimônia para assinatura do Acordo de Paris. Um acordo sobre mudanças climáticas que prevê a redução da emissão de gases poluentes. A expectativa é de que mais de 150 países participem da assinatura deste acordo aqui na sede da ONU. A presidenta Dilma Rousseff estará presente. Ela chegou ontem à noite a Nova Iorque. A cerimônia deve começar por volta de 8h30 da manhã no horário aqui de Nova Iorque, 9h30 no horário do Brasil. À tarde, a presidenta Dilma Rousseff concederá entrevista a jornalistas internacionais. A expectativa é que ela retorne ao Brasil ainda hoje. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Luana Karen. O Acordo de Paris sobre mudança do clima foi fechado em dezembro passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, na França, quando, pela primeira vez, quase todos os países do mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Entre os principais pontos do Acordo de Paris está a redução na emissão de gases do efeito estufa para limitar o aumento da temperatura na Terra a 1,5 grau Celsius até 2100. O documento foi elaborado com a participação de mais de 190 países e é considerado um marco histórico nos esforços para conter o aquecimento global. Depois da assinatura, você vai ter um processo no legislativo. Então, no caso do Brasil, como é um tratado internacional que tem ônus para o país, ele tem que ser ratificado pelo Congresso. O Congresso analisa e ratifica esse tratado internacional e ele vira lei nacional. O Acordo de Paris também prevê o financiamento coletivo de um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para o desenvolvimento de ações de controle do aquecimento global a partir de 2020. Hoje o mundo faz algo como 50 bilhões de toneladas de CO2 por ano, o que é muito. Você tem que reduzir essas emissões de tal maneira que a Terra consiga absorver o CO2 que é emitido. Cada país estabeleceu metas individuais para que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos. A cada cinco anos, os compromissos são reavaliados e as nações devem aprofundar as metas. O Brasil se comprometeu a atingir índices de redução na emissão de gases do efeito estufa, considerados ambiciosos pela comunidade internacional. O Brasil apresentou, no conjunto das suas linhas de ação, a maior adição. Nós estamos socando reduzir emissões até 43% até 2030 e 37% até 2025. Ou seja, além do que nós já estamos fazendo hoje, que já estamos em mais E2, emissões no mundo, queremos fazer mais numa clara sinalização que estamos buscando os novos caminhos de uma economia de baixo carbono. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.